Oi, meu nome é Lisa Bloch, eu sou Personal Style, se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de Personal Style, enfim, muita coisa legal, não dá pra perder. Vestidos, eu amo, simplesmente amo a praticidade, a versatilidade dessa peça. E no verão, nessa nova temporada que tá chegando aí pros nossos próximos meses, nada mais confortável do que um bom vestido, super prático, né? Ali no guarda-roupas, abre a porta, pega o vestido, veste, sai bonita, super charmosa, e eu acho que é sempre uma opção super elegante pra gente comprar looks, tanto de final de semana quanto de trabalho. Então vamos ver quais são as principais, as cinco principais apostas pra nova temporada pro verão 2021 dos vestidos? Acompanha aí que eu tenho certeza que vocês vão amar essas tendências. Falar de tendências é sempre uma delícia, né? Porque é o início de uma nova temporada, são novas apostas, novos shapes, novas cores, enfim, novas propostas de looks pra gente realmente mudar a cara de estação, né? Mudar, tirar essa cara de inverno que a gente tá. Inclusive eu tô precisando tomar um bronço, porque eu tô meio pálida já. Mas realmente renovar o nosso visual, eu adoro essa troca de estação. E falar de tendências é sempre muito bom, né? Adoro falar de coisas novas. E vestido, gente, vestido tem mais básico que vestido. É realmente uma peça que facilita o nosso dia a dia, aquela peça única que salva aquele dia que a gente não sabe o que vestir, né? Uma peça única, sempre muito elegante. A gente consegue mudar a carinha dela com outros complementos, com acessórios diferentes. Mas ela segue ali, sendo básica, sendo versátil realmente pro nosso dia a dia. E o verão 2021 vem com algumas apostas diferentes de vestidos. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu tô amando. Olha, eu vou falar pra vocês que esse vai ser um verão que eu vou gostar muito, porque realmente as tendências estão... Ai, eu me apaixonei pelas tendências. E o primeiro estilo de vestido que a gente vai falar, que eu já falei pra vocês no vídeo de tendências do verão 2021. Vou deixar o link pra vocês embaixo na descrição. Que são os vestidos amplos. Nós tivemos aí... Nós temos aí uma nova temporada com muito conforto. Nós viemos de um período aí de reclusão, de home office, onde nós não abrimos mão do conforto. E esse, né, esse conforto segue aí pra próxima temporada como um item essencial no nosso guarda-roupas. Então, o vestido amplo, ele entra nessa proposta de realmente ficar elegante, ficar descolada, ficar bonita, mas sem abrir mão do conforto. Porque, afinal, nada melhor no verão do que um vestido bem soltinho, bem fresquinho, pra realmente deixar o nosso look mais adequado pra estação de calor. Vocês sabem que quanto mais ampla, mais soltinha a peça que a gente tá vestindo, mais fresca a gente é. Aquela roupa toda colada, toda grudada no corpo, ela sempre vai ser mais quente do que um vestido mais soltinho, mais amplo. Mas, nessa temporada, o vestido amplo mesmo, aquele bem solto, é a principal aposta do verão. Então, vocês vão ver aí, vestidos tanto de tecidos fluidos, como um tecido um pouco mais rústico, como o algodão, o linho, aquele tecido um pouco mais pesado. Aqueles vestidos em camada, tanto regata, quanto vestido tipo chemise, com camisa, com botõezinho só até a metade. Enfim, muitas apostas diferentes, em diferentes modelos, mas sempre um vestido um pouco mais amplo. Realmente, deixando o conforto favorecer nessas novas, nesses próximos meses. Eu acho que é uma tendência muito bacana, eu acho que cria um visual mais cool, mais descolado, sabe? Sai daquela, um vestido sempre justo, valorizando o corpão, valorizando o peitão, valorizando o bundão. Nada contra, eu acho super bonito, uso, inclusive, às vezes um vestido justo. Mas eu acho que esse vestido mais amplo, mais fluido, mais leve, ele traz essa liberdade de movimentos, da gente poder se sentar num banquinho mais baixo, da gente realmente ficar com os movimentos mais livres. E eu acho que isso super combina com o verão, eu acho que é uma necessidade nossa. E eu percebo, assim, que a mulher europeia, ela usa muito esse tipo de vestido. E eu acompanho muitas blogueiras, enfim, no Insta também. E eu percebo o quanto elas já são super adeptas dessas peças mais amplas, né? Mais fluídas, algodão, linho, super com muito movimento. Eu acho que é um charme que vai, que a mulher brasileira finalmente vai incorporar e usar nessas próximas tendências. O segundo tipo de vestido que eu percebo que vai ser muito usado no verão é o vestido tipo kimono. Então, na verdade, ele tem um decote, que ele tem um corte de kimono. Então, ele tem um recorte com um decote bem profundo. E ele tem uma manga mais ampla, né? Aquela manga bem de manga de kimono. Uma manga mais ampla, com uma cava mais aberta. E é um vestido que ele tem um tipo de um recorte aqui. Então, ele vem com esse decote aqui e faz um recorte aqui. Cai soltinho, bem livre de movimentos também no corpo. E tem essa manga, né? Mais ampla, essa cava mais aberta. Eu acho que é um tipo de vestido muito elegante. Eu vou contar pra vocês. Eu acho que me bateu a louca. Eu devo ter comprado já uns três ou quatro vestidos nessa modelagem. Porque ele favorece demais o corpo da mulher. A gente fica super elegante com esse tipo, com esse corte de vestido. Eu acho que ele valoriza bastante o busto. De uma maneira muito elegante, porque ele é realmente bem decotado. Eu, inclusive, a técnica que eu uso pra usar esse tipo de vestido. É colocar um top de renda por baixo. Deixa o top aparecendo. Acho que dá um toque de sensualidade, mas sem aparecer demais. Acho que fica um equilíbrio perfeito de sensualidade e elegância. Então, esse tipo de recorte de vestido, estilo com corte de kimono. É uma grande aposta. Eu percebo que tem várias estampas sendo usadas. Mas, principalmente, aquela estampa floral mais tropical. E também com folhagens. Foi uma grande aposta de várias marcas brasileiras. Inclusive, marcas brasileiras bem características de estampas. Então, vai ser realmente um tipo de recorte que a gente vai ver bastante. E a dica é essa, né? Realmente, fazer, usar com esse super decote. Com um top por baixo de renda. Acho que fica uma sensualidade. Não fica demais. Não fica nada demais aparecendo. A gente encontra aí tops no mercado de renda. Topzinhos, assim. Mais fechadinhos. Outros mais abertos. Eu acho que vai muito do estilo pessoal de cada uma. Qual vai escolher. Enfim, qual que se sente muito mais confortável. Mais segura. Eu, realmente, eu gosto do intermediário. Eu gosto que tape. Mas, eu também gosto de deixar uma sensualidade, assim, um pouco mais aberta. Mas, claro que sem mostrar demais. Enfim. Mas, eu acho que é uma grande aposta. Isso, a gente... Eu vejo esses tipos de vestidos. Tanto no vestido longo, quanto no vestido mid. Ou no vestido curto. É realmente o corte. Então, a gente tem aí a opção ainda de escolher o comprimento. Mas, esse corte, com certeza, vocês vão ver muito aí nessa temporada de verão. Terceira dica que eu adoro. Amo essa dica. Amo essa tendência, na verdade. São as mangas bufantes. Gente, vocês lembram lá naquele vídeo de tendências. Enfim. Eu acho bonito, quando eu vejo, assim, um visual, um look com a manga bufante. Eu acho bonito, mas, com certeza, não é uma tendência que eu vou inserir no meu dia a dia. Que eu torci o nariz para a manga bufante. Ai, esse arrependimento matasse. Eu acho que eu já falei mil vezes para vocês o quanto eu me arrependi de falar que eu não ia usar a manga bufante. E agora eu estou amando. Então, de fato, as mangas bufantes permanecem nessa temporada. Eu já falei no vídeo de tendências, mas os vestidos, principalmente, vêm com esse shape, vêm com essa modelagem, com esse detalhe super feminino e romântico nas mangas. Então, nós temos aí opções. Tanto de mangas bufantes, aquela manga maior, até o cotovelo, manga comprida ou aquela manguinha mais curtinha. É claro que vai depender onde a gente vai ir, enfim, a temperatura e a escolha realmente vai de acordo com o tipo de ambiente que a gente vai frequentar. E nós temos aí tanto as mangas bem bufantes, aquelas com muito volume, e as mangas com um volume um pouco mais controlado. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas preferem vestir. usa a tendência, mas não aquela maneira tão chamativa, assim. E é como eu gosto de usar também. E eu acho que é uma tendência feminina, romântica. E, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer produções com uma pegada um pouco mais urbana, fazendo a composição do look com os complementos certos. E, principalmente, investindo em cores mais pesadas, em cores mais presentes, enfim, para criar realmente um visual um pouco mais urbano. Ou aquele visual super praiano, super delicado, com tecidos bem fluídos, que a gente cria uma manga bufante, mas com um pouco mais de movimento, que também está dentro da tendência, a gente pode aderir também. E uma característica que eu tenho visto bastante também são aqueles vestidinhos que tem um recorte, que tem um decote reto aqui, com tipo com elásticos aqui, que a gente estica ele assim, né? Ele é todo franzidinho aqui com a manga bufante. Então, acho que é uma característica bem do estilo mais romântico mesmo, um tipo de vestido super adequado para o final de semana, porque ele tem uma sensualidade, marca bastante a região do seio, mas também tem uma pegada bem menina, assim, super romântica mesmo, que eu acho perfeita para o fim de... A quarta tendência, estou usando a quarta tendência tie-dye. Esse aqui é um vestido da Amaro, que eu pedi há poucos dias, que eu me apaixonei por ele. Ai, gente, eu estou apaixonada por esse vestido. Deixa eu, vou mostrar para vocês, ó. Eu vou... Olhem que lindo. Ele é todo de moletinho, super, super, super confortável. Parece que eu estou usando nada. É uma peça realmente muito gostosa. E dentro dessa proposta tie-dye, que a gente vai ver muito por aí, foi uma proposta que começou a chegar já no inverno. Nós vimos aí muitos conjuntos de moletom, blusas, t-shirts, mas agora essa tendência vem muito forte para o verão. A gente vai ver muito tie-dye por aí. E preparem-se, meninas. Mas o meu conselho para vocês, a minha dica para vocês é não invistam em peças caras com esse tipo, né, de, enfim, de customização. Porque o tie-dye, realmente, ele vai cansar. A gente não vai conseguir ficar usando ele por muito tempo. Porque ele é, realmente, uma tendência que chama bastante atenção. Ele é bem característico, assim, bem... Então, o ideal é a gente investir em peças um pouco mais baratas, que a gente não invista tanto dinheiro. Porque a gente vai enjoar e não vai conseguir usar por muito tempo. Então, a minha dica é essa. Vou deixar o link do meu vestido aqui embaixo na descrição para vocês. Ele é super versátil, super democrático. Veste bem em mulheres de todos os tipos físicos. Ele tem, inclusive, uma faixa. Vou colocar um videozinho dele aqui para vocês. E ele veste super bem. E tem um precinho super bom. E eu acho bem importante a gente não investir em peças muito caras, então, nesse tie-dye. Porque, realmente, vai ser uma tendência que chegou, mas ela vai embora rápido. Porque a gente vai enjoar. Gente, eu confesso para vocês que eu adorei o vestido e tal. Mas eu sei que eu não vou conseguir usar há muito tempo. Porque a gente acaba enjoando. É uma tendência legal. Eu acho super feminina. O tie-dye, não sei vocês, mas me lembra um algodão doce. Então, eu adorei a delicadeza, a leveza dele. Ele é a cara do verão, realmente. Mas, pensem nisso. Não invistam muito. Dentro dessa tendência do tie-dye, eu vou falar também sobre outras tendências que puxam, assim, essa mesma característica de cor, textura, enfim. Que são as Candy Colors. Que é uma tendência, também, que chega junto com o tie-dye. Porque a gente vê muito esse tie-dye, assim, com essa cor, que é uma cor vibrante. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma cor um pouco mais delicada. Não é tão vibrante como um neon. Então, as Candy Colors, bege, as roupas todinha branca. Os vestidos, né? Um visual todo branco. É uma grande aposta. Eu acho que eu adoro branco no verão. Aliás, eu adoro branco em qualquer estação do ano. E um look todo branco, as pessoas têm muita dificuldade em usar. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma proposta muito chique, muito fina. A gente olha um vestido, uma roupa toda branca. A gente vê aquela leveza, aquela limpeza, aquela delicadeza, aquela, sabe, clareza no visual. Então, eu acho que sempre remete, realmente, a um visual muito fino. É só a gente fazer os complementos aí com acessórios, enfim, coloridos e acessórios em palha. É para criar, quebrar esse visual todo branco e realmente criar um visual estiloso. As estampas florais e as estampas de folhagem e as estampas de poá são as três apostas também do verão para os vestidos do verão 2021. Então, nós temos aí essas três estampas que são... Duas estampas que são bem características do verão, que é o floral tropical e as folhagens, que eu acho que permanecem bem fortes nessa temporada. Eu adoro esses dois tipos de estampas. A folhagem, principalmente, eu acho que ela agrega realmente bastante... Assim, ela tem muito impacto visual e, ao mesmo tempo, deixa bastante feminino o visual. E o poá, que tem esse visual um pouquinho mais retrô, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue deixar ele super contemporâneo, fazendo composições bem urbanas com ele. Chega também para deixar os vestidos do verão, da próxima temporada, super femininos. A quinta tendência de vestidos, gente, eu sou apaixonada, vocês sabem, eu já falei mil vezes aqui no canal, que são aquele tecido que é o chamado lese, que muitas pessoas, principalmente aqui no sul, conhecem como broderie, que é de origem francesa, que nada mais é que um algodão com bordadinhos furadinhos no tecido. Então, eu acho esse tipo de tecido super feminino, romântico, delicado. É a cara do verão 2021. É a cara do verão, aliás. Então, o lese, ou o broderie, então, ele entra aí como uma grande aposta, não só dos vestidos do verão 2021, mas é um tecido que a gente vai ver em muitas roupas, tanto em calças, vestidos, saias, blusas, até blazers, com esse tipo de tecido. Então, é um tecido que é super fresquinho, porque ele é um tecido natural, é uma fibra natural, que é o algodão. E como ele tem esses bordadinhos, ele tem tipo uns furinhos, assim, onde não tem forro, fica uma peça muito, muito fresquinha, realmente, porque tem aquela circulação de ar aí que ajuda a gente a manter o equilíbrio da temperatura. E fora que é muito charmoso, muito bonito. O lese a gente vê aí principalmente na cor branca, é o mais encontrado, mas essa tendência candy color também vai pegar o lese. Então, a gente vai ver muito desse tecido, desse tipo de textura, né? Também nessas cores candy, que eu acho que fica uma combinação perfeita. A gente só precisa fazer aí um equilíbrio nos acessórios pra não deixar essa produção feminina e doce demais, né? Porque tudo que é doce enjoa e fica meio adocicado demais. Então, a gente precisa fazer um equilíbrio aí com acessórios bem imponentes, acessórios bem poderosos pra deixar a produção realmente super estilosa. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já sabem que, assim, vai ser... Pra mim, esse verão vai ser muito tenso, gente. Porque eu tô amando todas essas tendências. Esse ano, eu acho que foi um dos poucos anos que eu te falei pra vocês, que eu, olha, não gostei dessa tendência, não vou usar. E eu tô realmente, assim, eu tô aguardando muito ansiosamente pro verão. Primeiro porque é a minha temporada preferida, né? Minha estação preferida. Mas também porque vem aí um verão, gente, com apostas muito bacanas de tendências. E eu quero saber de vocês, qual é a tendência preferida de vocês dos vestidos do verão 2021. E eu já, ó, já aderi duas, não, três. Ai, gente, eu já aderi muitas tendências, hein? O verão nem chegou ainda. Conta aqui pra mim embaixo nos comentários que eu quero saber. Ou se vocês vão... Qual que vocês não vão resistir, ou se vocês não vão resistir a todas as tendências. Conta aqui pra mim. Eu adoro saber a opinião de vocês. Vou deixar também o link do vestido tie-dye aqui da Maru pra vocês. E não se esqueçam de curtir o vídeo. É muito importante pro YouTube entender que esse vídeo é interessante e distribui ainda mais na rede. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande, bem especial.